Já faz um tempo que o YouTube tá me recomendando muita música de Kung Fu Panda e muitos vídeos também, curiosidades. Então eu achei uma boa ideia trazer aqui uma música pra vocês de alguns, duas personagens e de um canal que eu também gosto bastante, que é o canal do Bazara. E eu venho logo trazendo pra vocês o vilão, tá? Pra gente conhecer. Eu poderia ter pegado o personagem principal, o Panda, lá? Poderia. Então, gente, Kung Fu Panda, eu só assisti o filme 2, tá? Eu não assisti um. O 2, na verdade, eu assisti porque eu tava no cinema. Era o único que tinha em cartaz, sabe? O único, assim, que eu achei melhor. Então eu fui e assisti o Kung Fu Panda 2. Acho que lançou em 2012, 2013, não sei, mas sai muito tempo. Eu não sei se eu tô errada. Mas foi bem nessa época que eu assisti. E aí, claro, né, tudo muito confuso porque o primeiro eu não assisti. E aí eu dormi também no filme, não prestei muita atenção. Então, vamos dizer que eu nem assisti, né? Eu só conheço alguns personagens, que é o Panda. Aí tem um pai dele, né? Que eu sei que ele não é filho de sangue mesmo, né? Se vocês querem que eu traga mais conteúdo de Kung Fu Panda, deixa aqui o seu like e sua inscrição. E vamos pro react. Filho do professor. Eita. Eita, essa tartaruga é forte, tá? Eu fiquei sabendo, assim, por vídeo, que eu via personagens mais fortes e algum desenho. E essa tartaruga aí tava no meio e ela é muito forte. Mas eu nunca vi ela em batalha, não. Gostaria de ver. Entendi por que ele é assim, então, véi. Não foi escolhido. Não foi escolhido. Você tá com cara de um vilão aí, já? Tá aí a menina lá que eu falei, ó. Eita. Luta. Meu Deus do céu. Será que ele vai chegar no Panda? Entendi agora o título Agora ele vai atrás dele A Ben Amira Coitado velho do mestre Quem tá morta Ele é louco, véi Ai meu Deus Começou a luta Eu não sei a história do Panda Tipo, eu não sei se ele é forte Se ele tá no processo de treinamento Mas eu confio no Panda Acho que ele ganha Não posso permitir ele ser a meu E eu vou que eu sente Mas você não pode me derrotar Entenda Provocando, hein O que aconteceu Minha vida foi no vão E derrotado Oi Não foi Muito bom Ele queria aquele pergaminho, né? Tava em branco Que pena Nossa, esse final, hein? Muito brabo Por isso que é legal a gente escutar as músicas Porque a gente fica mais hypado pra ver, né? Mas eu nem posso falar se eu gosto ou não gosto Porque eu vi pouquíssimas coisas de Kung Fu Panda E ainda dormi no cinema, né? Então não tem nem o que falar Mas pelo que eu pude ver aqui na música A história desse personagem é incrível Mas não foi uma história fácil, né? Como toda história de personagem Seja protagonista ou vilão Sempre tem um lado triste, né? Acredito que ele já se sentia muito mal Só por ser órfão, né? Por ter sido, sei lá Abandonado, talvez, pelos pais E aí ele foi criado por esse personagem Que é um mestre, né? Que era o mestre do Kung Fu E aí ele aprendeu Kung Fu E a única coisa que ele almejava Que ele desejava Era que o seu pai se orgulhasse dele Porém, chegou aquela tartaruga Que eu falei pra vocês Que eu vi que ela era muito forte Ela veio nomear quem ia ser o dragão guerreiro Acho que é isso Dragão guerreiro Eu não sei o que é um dragão guerreiro Mas eu acho que Coisa de mérito mesmo E parece que ele fica numa busca ali Numa saga de encontrar A pessoa que foi nomeada dragão guerreiro E ele quer muito Ele almeja muito Encontrar também o pergaminho Ele esperava há mais de 20 anos Esse pergaminho E quando ele encontrou Imagina a decepção Encontrou vazio Sem nada Mas é isso, gente O react to the dios Foi esse Amei a interpretação Gosto muito quando tem uma Instrumental assim Estilo rock Acho muito legal Fica muito, muito bom E relatou sim bem a história Pra quem não conhece Consegue entender sim Muita coisa Algumas coisas Eu fiquei confusa Depois eu posso trazer Uma outra música Ou a história do próprio personagem Se vocês quiserem Deixa aqui abaixo Sua recomendação de vídeo Para os próximos reacts E eu vou ficando por aqui Tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau Tchau Tchau